Olá, meu nome é Emília Alves, sou graduando em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campos Anísio Teixeira. Faço parte do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde e Espiritualidade, o NEPESI, e produzi o trabalho intitulado Espiritualidade e Paliativismo, um cuidado genuíno diante da finitude humana, em parceria com os colegas Nara Lúcia Fonseca Rebouças, Emily Macedo Braga, Kathleen Coutinho de Souza, Fabrício Santos Souza, sob orientação da professora Carolina Ladeio Cine. Então vamos lá. Os cuidados paliativos são a prática de assistência que se apoia em intervenções centradas no paciente como um todo, tirando o foco apenas da doença e valorizando também aspectos subjetivos do paciente, deixando que cada indivíduo seja visto como um único, respeitando sua história e valorizando também a sua autonomia, para que o paciente tenha ciência do seu quadro e possa decidir o que ele quer ou não que seja feito com ele diante de uma doença que ameace a continuidade da vida. Eles se fundamentam na busca incessante do alívio dos principais sintomas estressores, em casos onde a medicina curativa não possui mais plano terapêutico. Então, aliviando as dores físicas, num primeiro momento, abre-se espaço para que outras questões possam emergir e ser trabalhadas, porque o paciente comandou extrema não consegue expressar a sua singularidade de uma maneira genuína. O objetivo dessa prática é auxiliar o indivíduo no enfrentamento da morte para que essa vivência seja menos dolorosa e possibilite que ele reencontre sentidos para a sua existência. A espiritualidade, por outro lado, possibilita a contemplação e reflexão das experiências existenciais, o que norteia a busca do sentido da vida e pode, então, ser um recurso aliado para ressignificar o sofrimento diante do contato humano com a sua finitude. Esse trabalho é objetivo a relatar a experiência de discentes membros do NEPESI com base nas discussões embasadas na literatura sobre cuidado espiritual, aqui associado aos cuidados paliativos, que também foram temas de alguns encontros. As reuniões têm duração de aproximadamente uma hora, uma hora e meia e têm ocorrido de maneira virtual. São selecionados temas onde nós organizamos um cronograma para ser apresentado a cada semana e esses temas podem ser explanados tanto por um grupo de estudantes do próprio núcleo, que seleciona artigos e bibliografia, colocando no drive para que todos possam ler previamente, então eles apresentam a temática e nós seguimos com um debate, ou nós convidamos um profissional que atua na área para falar um pouco da sua experiência e da sua vivência. As discussões promovidas por esses encontros virtuais mostraram que a relação do paciente e do seu ciclo familiar e social com o sagrado e o transcendente proporciona energia e resiliência para enfrentar as pressões do ambiente hospitalar e o estresse que é gerado pelo adoecimento, o que previne então uma sobrecarga emocional dos envolvidos no processo. Já a espiritualidade auxilia na descoberta de potências e autoconfiança, o que abre espaço para processos de amor e de perdão, o que é comum quando o paciente percebe que não lhe resta muito tempo de vida, quando ele se dá conta da sua finitude e do destino inevitável que é a morte. Então começa a reflexão acerca do seu legado, do legado que será deixado nesse mundo, a busca por construir uma memória positiva e de deixar sua marca, fazendo com que esse paciente peça perdão, perdoe alguém, demonstre seus afetos por aqueles entes queridos e tudo isso conduz à calotanásia, que é vista como a morte bela, a morte que faz sentido para a história daquele paciente. Os encontros multidisciplinares reforçaram a importância do saber espiritual enquanto promotor de saúde nessa etapa final de vida. Entretanto, percebemos que ainda se faz necessário uma abordagem com maior sensibilidade, o que só pode ser possibilitado com maiores estudos sobre o tema, desde a graduação. Saber o que fazer diante de um paciente que não pode mais ser curado, mas que ainda assim precisa de suporte, faz toda a diferença e pode evitar um sofrimento adicional. Para isso, é importante que sejam ressignificados os seus anseios e preconceitos por parte da comunidade de profissionais de saúde, para que eles possam oferecer um suporte de uma maneira ética e integral a todos. Esse foi o nosso relato, espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e bom evento!